Em 2016 é difícil fazer um avião voar Imagina em 1903, 1906, quando ele voou com o 14 Bis Aliás, depois tem uma réplica do 14 Bis aqui na praça A gente vai passar lá e fazer um Alcaround no 14 Bis E aí, vamos fazer um Alcaround especial hoje? Desculpe aí o barulho de fundo com os automóveis Tem uma música sertaneja tocando lá o fundo, eu não tenho controle sobre isso Tô aqui numa praça em Petrópolis Mas aqui atrás tem uma réplica do 14 Bis O primeiro mais pesado que o arco que decolou por meios próprios em 1906 O detalhe interessante é que a frente do avião é pra cá, pra quem não sabe, tá? Ali ó, a asinha menor na frente e a asa maior atrás Em 1907, o Santos Dumont, você vê, entre esse avião aqui, o 14 Bis E o de Moselle se passou apenas um ano Eu não sei que breakthrough que o Santos Dumont teve De passar aquela parte do avião pra frente E passar essa parte de controlar o profundor pra trás E aí a aviação decolou como a gente conhece hoje em dia Decolou é um trocadilho infame, né? Mas... Então só o fato de ter alterado a posição da asa Já foi tudo pra aviação Então vamos ver se dá pra gente ver de pertinho assim Essa réplica que tá aqui em Petrópolis Então temos aí a asa dianteira Que fazia o controle de pitch do avião Só um pouco Avião entelado Aqui nessa cestinha O Santos Dumont ficava em pé ali com os controles dele E... sabe um detalhe interessante? Como ele precisava monitorar muito bem a hora de voo O tempo que ele permanecia voando Porque era, né? Iniciando tudo Então os relógios dessa época colocava aqui no bolso, ó O cara tirava o bolso e olhava o relógio Mas como ele não podia tirar a mão dos controles Ele pediu pro Cartier na época, que era contemporâneo dele Fazer um relógio diferente Que ele pudesse olhar só virando o pulso Assim, e aí foi inventado o relógio de pulso Por causa do nosso Santos Dumont Então ele ficava nessa cestinha aí, com os controles Pneu de bicicleta 14 bis E a hélice, que era do tipo pusher Ou seja, ela empurrava o avião ao invés de puxar Como é hoje Ia lá em cima ao tanque de combustível Pra descer o combustível por gravidade Dá pra ver, né? E é isso aí O Alcaram de pré-histórico No 14 bis do Santos Dumont 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 Great Beis Obrigado.